Foi só a síndrome de um louco Atrás de um par de nota pra sair do sufoco Uma parte parte nota, hoje eu tô chapando o coco Sucesso pra minha tropa, só psico muito louco Essa onda tipo síndrome de um louco Atrás de um par de nota pra sair do sufoco Uma parte parte nota, hoje eu tô chapando o coco Sucesso pra minha tropa, só psico muito louco Essa onda tipo síndrome de um louco Como o Hulk inabalável Pele verde exala um doce cheiro inexplicável Reggae boy no ringue, camiseta confortável Substância pura e a loucura inquestionável Muita sativa pra cabeça pra sempre menor Indicativo, o ambiente fede a PHO Saliba seca, fumaceira e o cheiro do goró Vou ler na bíblia, foram sete, ave Mary Jane Se me trombar, psico pelas quadras de um hospício Caburando a lenha, saiba que eu tomei de assalto Só ligo os loucos da campina Nós invadem qualquer peco, cheio de fome A bala e pau no gato É que minha gana é tipo um manicômio Ando possesso mais do que o demônio Acende a vela, liga o seu Antônio Se tem maconha, o louco tá queimando Atrás de um pá de nota pra sair do sufoco Uma pá de pá de nota, hoje eu tô chapando o coco Sucesso pra minha tropa, só psico muito louco Essa onda é tipo síndrome de um louco Atrás de um pá de nota pra sair do sufoco Uma pá de pá de nota, hoje eu tô chapando o coco Sucesso pra minha tropa, só psico muito louco Essa onda é tipo síndrome de um louco Confesso abestalhado, nunca vi nada igual Com óbvio, vietnamita disparando o parafal O Cracolândia, nova indústria de bauxita nacional Nos livrar de qualquer pedra com a mente estornamental Tornando o tártaro parte de mim Esquartejei um catomante que prevê o meu fim Eu parto de tornado pro outro lado como um ser afim Enquanto pra virar piada eles vêm de seu próprio rim Mais um Jai Pin que segue a massa e cai no breu Em direção ao esquecimento, depois fala que doeu Pode mofa na desgraça, esse problema não é meu Só não interfere no meu corre que eu não tomo o que não é meu É que minha gana é tipo um manicômio Andou possesso mais do que o demônio Acende a vela, liga o seu Antônio Se tem maconha eu sou a síndrome de um louco Atrás de um par de nota pra sair do sufoco Uma parte, parte, nota, hoje eu tô chapando o coco Sucesso pra minha tropa, só psico muito louco Essa onda é tipo síndrome de um louco Atrás de um par de nota pra sair do sufoco Uma parte, parte, nota, hoje eu tô chapando o coco Sucesso pra minha tropa, só psico muito louco Essa onda é tipo síndrome de um louco Tchau Tchau Tchau